O Fernando Garcia para trazer do que procola da UBS do Santo Antonieta. Pelo menos se sabe de quem se trata esse que tacou pedra contra uma janela da unidade de saúde, meu irmão? Sabe sim, Rodrigo, o pessoal da UBS tem o prontuário, passou as informações para a Polícia Civil, que através de inquérito já está investigando. Primeiro a gente começa mostrando como está a situação. Olha só como estão aí as janelas, os vidros são esses que foram quebrados com um pedaço grande de pedra e as funcionárias improvisaram com um papelão, porque está muito frio, ventando bastante, então não teria como ser de outra forma. Por que não consertou ainda? A prefeitura estava esperando vir a perícia, o pessoal veio. Como não é caso que envolve morte e essas outras situações, a perícia demora um pouquinho mais, vai fazendo como se fosse um rescaldinho durante o período da tarde. Ontem a perícia esteve aqui, já fez todo o trabalho dela e a prefeitura já está comprando os vidros, já está contratando a pessoa que vai fazer a troca. Agora sim a gente vai para as imagens, Rodrigo. Tudo isso aconteceu na segunda-feira, no período da manhã, por volta das nove e meia. Este homem, ele chega aqui na UBS do Santa Antunieta, na zona norte da cidade, ele vai até a farmácia, onde é feita a dispersação de medicamentos gratuitos para a população. O medicamento que ele precisava estava em falta? Não tinha. Diante dessa recusa, dessa situação, o que aconteceu? Ele ficou extremamente nervoso, agressivo, parecia que estava com transtornos psiquiátricos. E nessa condição, realmente, é muito complicado, porque pode ser uma pessoa que tem transtorno borderline, pode ser uma pessoa que tem um caso de depressão muito grave, não conseguiu conter os ânimos e acabou acontecendo o que aconteceu. As pessoas ficaram assustadas, ele, de acordo com o que está no boletim de ocorrência, desferiu um soco no funcionário que estava fazendo o atendimento. Ele sai para a parte externa, quando ele pega uma pedra para espanto das pessoas que estavam ali, uma vez que o medo era que elas fossem agredidas logo após a agressão a esse funcionário, ele pega essa pedra e arremessa contra a janela. Essa janela, ela é do consultório da pediatria, mas por sorte, por muita sorte, os atendimentos haviam sido transferidos para o período da tarde. Então, não tinha criança, não tinha bebezinho, não tinha ninguém. Poderia ter. Poderia, sim, ter sido pior a situação. Mas, graças a Deus, por uma circunstância que a gente só tem outra explicação, não tinha ninguém na sala. Os atendimentos haviam sido transferidos. Esse rapaz, ele já foi identificado, as informações já foram passadas para a Polícia Civil, que, através do inquérito, já está investigando, tentando localizar esse homem, é claro, para imputar-lhe as responsabilidades que lhe cabem.